Sabe, em se falando de nossa vida normal, a nossa vida cotidiana aqui na terra, a maior riqueza que a gente tem é a paz. É claro que se a gente for colocar aí pelo lado espiritual, o maior tesouro que a gente conquistou até hoje é a graça de Deus, que é Cristo Jesus no nosso coração. Mas, voltando aqui à nossa vida terrena, enquanto a gente não alcança o céu, a gente precisa buscar uma vida com essa paz que é tão importante para nós. Eu, há alguns anos, consegui ter isso para mim e para minha família. Aqui, desde mim até a minha esposa, chegando aos filhos, a gente aprendeu a falar pouco, a ouvir mais, a sonhar em família e não sair contando para todo mundo acerca dos nossos planos, dos nossos sonhos. Aprendemos aqui em casa a guardar segredo e a trabalhar unidos. Se todas as famílias fizerem assim, você pode ter certeza. É uma conquista atrás da outra na sua vida. Aqui tenho visto meu filho indo bem, minha esposa, minha filha. Também não vou indo mal, graças a Deus. Vou realizando alguns sonhos. E é como eu falei, a gente aqui sonha com Deus no coração, pondo Deus na frente. Ele é o nosso confidente. Eu sei que a gente tem amigo, pessoa importante. Algumas coisas a gente pode falar e até comentar com alguma pessoa que merece algum crédito de nossa parte. Nem assim é tudo o que a gente fala para essa pessoa. Porque o inimigo está aí. Louco para estragar a nossa vida. Para destruir o nosso futuro e nos deixar atolados num passado onde algumas coisas aconteceram e não deram certo. E a gente tem que olhar para frente. Viver bem o presente e vislumbrar um futuro que é o desejo do nosso coração. Então eu encerro essa mensagem dizendo para você segrede mais a sua vida. Viva algumas coisas em família. O que tem que ser vivido em família, viva em família. O que tem que ser vivido entre amigos, viva entre amigos. O que precisa ser vivido lá no trabalho, viva no trabalho. Saiba separar as coisas. Saiba interpretar cada situação. E você vai ver que nada vai embargar a sua carreira e nada vai retirar de sua vida as bênçãos de Deus. Tá bom? Deus tem muita coisa para te dar. Tem muita coisa para fazer na sua vida. Perca essa mania de achar que tem que falar tudo para todos. Isso é errado. Isso atrapalha. Tá bom? Então aqui em casa, repito. Vivemos uma vida de paz. Tanto na parte material quanto na vida espiritual. Na vida espiritual a graça está brilhando no nosso coração. Porque servimos a Deus com toda a força de nossa alma. Temos conquistado vitórias porque estamos fazendo o seguinte. Em primeiro lugar, vamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Deus tem acrescentado na nossa vida. Não de braços cruzados. Com luta, com oração. E Deus vai fazendo obras. E nós somos gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto